Diocese do Regional Sul 2 celebra 54 anos de criação. A boa notícia no JCTV com a jornalista Ana Lúcia Esquiapate. Bispo diocesano de Paranavaí, Dom Mário Spack, nasceu em dezembro de 1971. Tem 50 anos de idade, foi ordenado padre em agosto de 2003 e bispo em 22 de junho de 2018, aos 46 anos. Dom Mário Spack tomou posse em Paranavaí em 8 de julho de 2018, no Jubileu de Ouro da Instalação da Diocese, bula assinada pelo Papa Paulo VI, que criou em 20 de janeiro de 1968 a Diocese de Paranavaí. O primeiro bispo nomeado foi Dom Benjamim de Souza Gomes, em 11 de março de 68. A posse aconteceu em 9 de junho. Hoje, 54 anos de criação de Paranavaí. Dom Mário Spack é o quinto bispo sucessor de Dom Jeremia Steinmetz, arcibispo de Londrina. A Diocese é quatro anos mais velho que seu atual bispo. Ana Lúcia Esquiapate para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto